Olá meus irmãos, louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal a crescer. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, este vídeo o máximo que você puder. Para proteger nossos pequenos, os mais jovens, eu falo daqueles menores aí de 7, de 8, 6, 5 anos de idade. Porque estão sendo bombardeados por coisas macabras, coisas terríveis. Infelizmente nos tempos que nós vivemos, tempos que querem tirar a todo custo a inocência dos nossos jovens, das nossas crianças, nós vemos aí livremente no YouTube, Engraçado que às vezes nós pisamos em ovos para falar algumas coisas para vocês, que muitas vezes a gente é bloqueado, a gente é cortado, os canais são derrubados. Mas cada coisa que a gente vê na internet, no YouTube mesmo, de violência, de incitação com conteúdos sexuais e assim por diante, para jovens, assim, livremente, tem a faixa etária, mas as pessoas não estão nem aí, tem que ir de consciência. Nós temos que apelar para a consciência de cada um, a consciência dos pais, para fazer com que seus filhos vejam coisas saudáveis. Não permitir que seus filhos vejam certas coisas. A gente tem muitos pais que não estão nem aí. É um apelo. Proteja seu filho contra essas investidas do maligno. Porque eles estão se formando agora. Eles estão se formando agora. Então, nesse período aí, no início da vida, é que eles vão se formar o que eles vão ser daqui por diante, vão ser quando forem adultos. E muitas dessas coisas são traumatizantes. Muitas dessas coisas já começam uma vida sexual mais cedo, incentiva até o uso de drogas, incentiva a violência, incentiva a muita coisa. Incentiva a muita coisa. Aí muitas pessoas falam, não, isso não é assim, não é assim. Até contaminações espirituais. Vou mostrar alguns exemplos. O mais forte para você é o conteúdo que a gente vê na internet, pesado, infelizmente, da porno. Aí, para poder não cortar aqui o canal, que é essa palavra, né? Eu sei que na internet falam isso direto, mas uma pessoa cristã, um canal cristão, é derrubado, né? Quando fala certas coisas. Eu já coloquei um vídeo aqui, que nem foi para o ar, porque eu estava falando sobre esses assuntos, né? Mas, infelizmente, é muito delicado esses assuntos para quem quer fazer o bem. Quem quer fazer o mal, anda livremente na internet. Infelizmente, essa que é a realidade. Mas as crianças vendo esse conteúdo sexual, muitas vezes na internet, muitas vezes em vídeos, muitas vezes em jogos, muitas vezes com um colega da escola, muitas vezes em casa com um celular, não dê celular para os seus filhos, não compre um celular para o seu filho menor de 7, 6, 5 anos, não dê. Porque ali tem muitas coisas, muitas crianças, elas aprendem rápido, elas aprendem a baixar um jogo, fazer download, conversar com alguém, porque tem jogos tipo Roblox. esse Roblox, você conversa online, uma filha de um amigo meu, conversando com um menino, não sei de onde, falando coisas de conteúdo sexual. Foi pego, né? Essa menina foi pego, falando sobre isso. Foi pego a outro menino, vendo conteúdo sexual pesado, no celular, 8 anos, 7 anos de idade. Quantos relatos acontecem sobre isso? Vamos prestar atenção. Existem jogos online, que tem pessoas lá que não são crianças, são adultos, e querem pegar, ceifar nossos jovens, tirar inocência dos nossos jovens. Prestar muito bem atenção nisso. Existe outro jogo aqui também, Pop Playtime, esse bicho feio aqui, virou moda, febre na internet. É um jogo que, se você for no YouTube, você vê vários youtubers, fazendo, jogando isso daí. É um ser, é um bicho que persegue as pessoas, tem que fugir dela. A faixa etária é mais ou menos 10, 12 anos de idade, mas qualquer pessoa que acessa a internet consegue ver. Quantos e quantos jovens tem pesadelo com isso aí? Pequenos, estou falando. Estou falando dos pequenos. Da pesadelo, contaminação. Tem um jogo também dos animatrônicos, que são robôs possuídos, robôs possuídos por espíritos malignos, e correm atrás das pessoas, matam as pessoas. Então, olha o jogo, olha as modas. Isso, para começar, tem muitos jogos, é GTA. Ah, mas aí, quando eu falei do GTA uma vez, ah, o pessoal chega aqui, ah, eu vou virar um assassino, só porque eu estou jogando GTA, você é ridículo, você é isso e aquilo. Os jovens já chegam aqui esculachando, achando que eu sou um idiota, achando que eu sou retrólago. Não, meu amigo, não. Isso estraga a sua mente, assim, como muita coisa. Um dos fatores, e eu estou falando dos mais jovens, dos pequenos, e falando dos pais, para os pais não darem celulares para os seus filhos, para os pais vigiarem seus filhos, para que eles não caiam nesses embustes do demônio. Você que se acha o dono da verdade, você que é adolescente, você que acha que sabe de tudo, ah, eu tenho 14 anos, mas eu sei de tudo, você não sabe de nada, continue assistindo essas porcarias, para contaminar seu cérebro, e você, daqui para frente, você não vai aprender mais nada, você fica só aprendendo essas porcarias, e poluindo seu cérebro. Lá na frente, você vira um jovem ateu, um jovem comunista, um jovem isso, aquilo, e não sabe porquê, e não acredita mais em Deus, não acredita mais em nada. Aí vira aquela coisa bonita, que a gente vê por aí, nas faculdades, que a gente vê por aí, fumando aquilo lá, que você sabe o que é, e assim por diante. Então, tome muito cuidado. Essas coisas começam assim, tem várias influências, no meio dessas coisas, jogos, televisão, tem muitas influências, fora as faculdades, os estudos, e assim por diante. É muita coisa, que pode ceifar o jovem. Hoje em dia, está um leque, está um leque, o demônio tem um leque para você, de maravilhas, entre drogas, jogos, sexo, e tudo mais que você puder imaginar. Então, essa é a realidade. Então, proteja seu filho desde agora, fale dele sobre Deus, fale dele sobre os perigos do mundo, fale dele, fale o que está acontecendo, fale que esse mundo é um mundo hostil, um mundo que um quer devorar o outro, tem que falar, tem que falar. Não dê o celular para o seu filho, para ele não ter acesso. O celular é um acesso fácil para o mal, para as coisas erradas. O celular é muito útil, a internet é útil, mas sabendo usar. Nas mãos de uma criança, pode ser algo muito perigoso, para muitos fatores, ela entrar em contato com um adulto, mal intencionado, e assim por diante. Então, preste bem atenção. Por exemplo, esse boneco aqui que eu mostrei para vocês, do Pop Playtime, está vendendo por aqui perto, aqui nas lojinhas aqui, virou moda, tem azul, tem rosa, tem vários personagens macabros, também tem um personagem, personagem não, na verdade, uma modinha, dos duendes. Eu vou adentrar aqui, uma coisa que eu falei há um tempo atrás, de jovens comprando bonecos de duende, mas não para enfeites, mas duendes, para eles fazendo pedidos, crianças ganhando duendes, como se fossem seres vivos de verdade, comprando, encomendando pela internet, fazendo rituais. Então, hoje em dia, está comum o esoterismo, o ocultismo, você faz rituais, tem lá em São Tomé das Letras, se você for pesquisar, tem lá o duende, o duende te escolhe, você pede, chega pela internet, na garrafinha, você pode precisar na internet, duende na garrafa, quantas pessoas estão explicando, como cuidar do seu duende, como cuidar, olha só, a loucura, as pessoas não acreditam em Deus, as pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam em Maria, mas acreditam em duende, a geração está doente, vocês estão doentes, doentes, não é duende, não, é doentes, não acredito em Deus, mas acredita no duende, acredita em seres mágicos, e nem, muitos nem, nem mais, porque agora, hoje é geração natureza, então, não fuma mais, o cérebro já é danificado, sem precisar tomar essas coisas, quem já toma essas coisas, já danifica o cérebro, né, então, olha só o que nós vemos, então, preste bem atenção, eu vejo pai, mãe, dando duendes, para as crianças, eu vi um vídeo no YouTube, uma menina, de 5 anos de idade, ganhando um duende na garrafa, fazendo pedido, fazendo oferenda, dando oferenda para ele, fazendo um altarzinho para ele, né, acreditando que ele é um ser vivo, ah, ele tem vídeos na internet, ah, o duende, ele respira na garrafa, você tem que tirar a tampa, porque ele respira, tem que fazer um pedido, às vezes ele sai da garrafa, às vezes ele se mexe na garrafa, coisas demoníacas, tá, coisas demoníacas, então, preste muita atenção no que você vê daqui por diante, proteja seu filho o máximo que você puder, eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil, mas proteja o máximo que você puder, e, reze por ele, reze pelo seu filho, reze pelo anjo da guarda do seu filho, proteja, para que Nossa Senhora cubra com o divino manto, né, eu tenho dois filhos, tenho dois filhos pequenos também, eu sei como é, eu sei que é difícil, o meu filho tem um que vai fazer sete anos, e tem outro que vai fazer quatro anos, agora no final do ano, então, é complicado, mas, tomem cuidado, tomem cuidado com esses jogos eletrônicos, tomem cuidado com os celulares, tomem cuidado com tudo, tomem cuidado, faça o possível que vocês, o que vocês puderem, para proteger seu filho, dessas maldades, das ciladas, do demônio, que estão por aí, então, que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo. Tchau.